Mateus 26, do verso 36 ao 46, leitura responsiva. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Tornando-o a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a Tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Oremos, querido Deus, saímos das nossas casas e viemos à Tua casa, porque sabemos que aqui o Senhor fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. E aqui estamos nós, e já adoramos o Teu nome com cânticos, já confessamos os nossos pecados, ouvimos a respeito da Tua obra, que está sendo feita em tantos lugares, e agora, Deus, queremos Te ouvir. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, mudança é a palavra de ordem. Hoje, milhares de pessoas em todo o país estão se locomovendo para aglomerados, aonde irão protestar, aonde irão expressar a sua insatisfação com a economia, com a política, com a educação, com a saúde. Não falta, não é, gente, temas para protestarmos. Mas talvez a grande motivação dessas manifestações de hoje seja o desejo de justiça, o desejo de termos um país onde os políticos tenham dificuldade de tirar tantos valores do público, tantos valores do governo, onde nós tenhamos condições de sonhar com um lugar onde aquele que rouba realmente é punido. Milhares de pessoas estão gastando os seus fôlegos, o seu tempo hoje para dizer que estão cansados. Meus queridos, é claro que não é uma simples manifestação que vai mudar o Brasil. Nós sabemos muito bem que o que vai transformar essa nação é Jesus Cristo. Mas o povo de Israel também sabia, e o povo de Israel também fez uma grande manifestação, e essa manifestação também foi no domingo. Vocês se lembram quando Jesus Cristo estava ali com seus discípulos, e eles resolvem aclamar Jesus como rei? Eles queriam aplicar um golpe. Eles queriam aplicar um golpe. A multidão queria que Jesus tomasse o reinado de Israel, e por isso eles foram para a rua, com Ramos, dizendo, dozana ao que vem em nome do Senhor. Era domingo. Então já tem mais de dois mil anos que esse negócio de manifestação domingo acontece. O duro é saber que não mudou tanto, não é, gente? Continuamos nós nas ruas pedindo para alguma mudança acontecer. Mas o ministério de Jesus não era um ministério político. Jesus não estava interessado em tomar o reinado físico de Israel. Jesus estava interessado em uma transformação muito maior, e é isso que esse texto vem nos apresentar. Jesus Cristo aqui já é quinta-feira. A manifestação aconteceu no domingo, já passou segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, uma agenda lotada. Nesse dia aconteceram várias coisas. Foi o mesmo dia em que Jesus Cristo teve aquele embate com Pedro. Foi o dia da última ceia. E aí estavam todos exaustos, e Jesus chama os discípulos para irem até o jardim do Getsemane. Era um lugar frequentado por eles. Eles já conheciam aquele ambiente. Provavelmente era um lugar particular. O bar era um sítio, uma fazenda onde Jesus tinha a oportunidade de ir para poder orar, para poder buscar uma comunhão mais íntima com o Pai. E quando Jesus está ali com os seus discípulos do Getsemane, Ele separa os três dos seus maiores amigos dentro do grupo. Pedro, Tiago e João. Porque quando nós estamos atravessando por adversidade, e hoje nós temos aí a tecnologia ao nosso favor, nós mandamos um WhatsApp para o nosso amigo ou para a nossa amiga, dizendo, amiga, não estou bem hoje. E Jesus separa ali os três discípulos para dizer, gente, eu não estou bem. Eu estou mal. A minha alma está abatida, e a expressão aqui do texto é muito forte. A minha alma está abatida ao ponto de morte por causa do que vai me suceder. E Jesus, então, com seus três amigos, compartilha a respeito do que está acontecendo, e Ele diz para eles, vamos orar. E eles, então, saem para uma oração reservada. Jesus sabe que o que vem adiante dEle é aquilo que havia sido já prenunciado pelo Pai, lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz para a serpente que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça dela. Jesus sabe que a missão que Ele tem adiante agora é uma missão que envolve tudo aquilo que os profetas haviam falado, que Ele viria, que viria o Messias para poder restaurar não só Israel, mas restaurar também a humanidade toda. Ou seja, Jesus carrega sobre os seus ombros uma expectativa milenar, e essa expectativa vai culminar na cruz. Então existe um peso sobre os seus ombros aqui, que o abate profundamente, e Ele, nesse momento com os seus discípulos, Ele entende e quer compartilhar com Ele, que para esse processo acontecer, esse processo de transformação na vida das pessoas, para que as pessoas voltem a ter esperança, alguém precisa pagar o preço, e Jesus sabe que é Ele que vai pagar o preço. Por isso eu quero propor para a gente pensar nessa manhã, o preço da virada. O tema de hoje é o preço da virada. Para que a sua vida tivesse uma guinada, Jesus Cristo teve que pagar o preço. Para que nós pudéssemos ter como tema do ano, o caminho da vitória, Jesus Cristo teve que morrer numa cruz. E quando nós olhamos para esse texto aqui, percebemos claramente como foi todo esse processo do nosso Senhor Jesus Cristo, se preparar para enfrentar um momento de profunda dor, não só na cruz do Calvário, mas em todo esse processo da Via Cruzes. Para que você tenha uma vida vitoriosa, Jesus teve que enfrentar uma tristeza profunda, e diz o texto, uma tristeza de morte. Jesus Cristo tinha consciência da sua missão. Ele sabia para que Ele veio ao mundo. E quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo vai trabalhar ali que Jesus Cristo esvaziou de si mesmo. Meus queridos, a própria humanidade de Cristo foi alguma coisa que o torturou. Precisamos entender quem Jesus era antes da sua encarnação. Ele era um com o Pai, sempre foi, mas antes da sua encarnação. Ele estava na eternidade. Ele estava numa posição de conforto. Ele estava numa posição de Deus Supremo que rege sobre tudo e sobre todos. Santo, 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 perfeito. Que existia desde a eternidade. Ou seja, um ser que nunca começou, sempre existiu. Nós, quando falamos disso, às vezes a nossa mente fica um pouco confusa para entender, e realmente não dá para entender tudo, porque Deus é maior do que a nossa mente, se conseguíssemos colocar Deus dentro da cabeça, Ele seria menor que nós. Mas o nosso Deus foi quem criou o tempo, o Cronos. Nós podemos controlar os nossos horários porque nós estamos dentro de um tempo. Esse tempo foi criado por Deus porque Deus está fora desse tempo. Deus é atemporal. Deus vive no Kairos, num outro movimento. Deus consegue enxergar toda a história da humanidade num momento só. É mais ou menos assim que a teologia tenta explicar o tempo de Deus. Então, Jesus Cristo, aquele que nunca começou porque sempre existiu, Ele agora tem que se encarnar e nascer de uma mulher. Imagina, irmãos, a situação desse Deus eterno sendo gerado no útero, nascendo de uma mulher, e agora crescendo numa família simples da época, e nesse momento, Ele, sabendo o que Ele vai enfrentar, sabendo o que Ele tem adiante dEle, a morte. Então, nós temos Jesus sofrendo um processo de pressão psicológica, física, espiritual, emocional. O momento é dramático, o momento é tenso. Jesus sabe que Ele vai ser humilhado, que Ele vai ser envergonhado, que Ele vai ser desprezado, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe que vai ser traído por um dos seus amigos, Ele sabe que o outro vai negá-lo publicamente, Ele sabe que vai ser preso, que vai ser surrado, Ele sabe que vai levar socos, pontapés, a prisão está diante dEle, Ele sabe que vai receber falsas acusações, Ele sabe que os pregos vão entrar nas suas mãos, Ele sabe que Ele vai receber xingatórios, de pessoas que vão tentar menosprezá-Lo, Ele sabe de toda culpa que Ele vai levar, daqueles pelos quais Ele veio morrer, e o que esse texto nos ensina é que Jesus Cristo, por ter plena compreensão de toda essa realidade, Ele se sente triste, a tristeza de Jesus é uma tristeza que Ele já está em processo de morte, por isso que o texto diz que a tristeza é tão profunda, é uma tristeza de morte, então é como se a morte já estivesse tomando Jesus, e aí meus queridos, nós precisamos entender que Ele enfrenta esse processo, porque Ele veio aqui no mundo, e Ele tem consciência disso, pagar uma conta que não é dEle, imagina você, ter que viver o resto dos seus anos, para pagar uma conta de outra pessoa, e Jesus Cristo então, Ele sabe que Ele está aqui na terra, que Ele se encarnou, porque Ele veio para pagar uma dívida que não é dEle, essa dívida é minha, essa dívida é sua, e Jesus sabe, que o que tem ali adiante dEle, é alguma coisa, para que eu e você pudéssemos ter vitória, para que eu e você pudéssemos sonhar, com um país realmente justo, para que eu e você pudéssemos sonhar, com uma terra onde mana leite e mel, o profeta Isaías vai falar um pouquinho, a respeito de todo esse processo que Jesus está sofrendo, lá no capítulo 53, a partir do versículo 3 até o 10, o profeta Isaías vai dizer que Ele levou sobre Ele as nossas dores, vai dizer que Ele é o aflito, ferido de Deus, oprimido, vai dizer que Ele foi traspassado, castigado, moído pelo nosso pecado, moído pelo nosso pecado, Deus fez cair sobre Ele a iniquidade de todos, foi cortado da terra pela transgressão do seu povo, não pela dEle, mas pela transgressão do seu povo, o versículo 10 diz, agradou ao Senhor, moê-lo, e oferecer a sua alma como oferta pelo pecado, Jesus está pagando uma conta que não é dEle, está pagando a sua conta, a minha conta, existe uma consciência em Jesus, desse processo redentivo, por isso Ele sofre tanto no seu físico, outro evangelista vai dizer que Jesus, está sofrendo tanto nesse momento, que Ele começa a transpirar gotas de sangue, tamanha tortura, que Ele está no seu íntimo, Jesus Cristo, através dessa tristeza profunda, Ele mostra claramente, o peso do meu e do seu pecado, o quanto as nossas vidas, e a nossa desobediência, através dos nossos primeiros pais Adão e Eva, o quanto isso teve um custo alto para o Filho de Deus, Jesus Cristo, Páscoa, é pensar sobre isso, é pensar sobre essa tristeza de morte que Jesus enfrentou, mas Jesus enfrentou isso para que nós pudéssemos celebrar a vida e a vida eterna, segundo lugar, para que eu e você, tenhamos uma vida vitoriosa, Jesus teve que enfrentar, não somente essa tristeza profunda, como nos informa o texto, mas Jesus também teve que enfrentar uma solidão plena, sofrer é muito difícil, sofrer sozinho é mais difícil ainda, e esse texto aqui vai nos informar que Jesus chama os seus amigos, os três, mais íntimos, e Jesus diz para eles, olha, vem orar comigo, eu estou mal, eu estou com um problema muito sério, vocês, até já compartilhei um pouco com vocês a respeito disso, Jesus fala, vamos ali, vamos orar, estejam comigo, estejam do meu lado, e quando Jesus Cristo se afasta e vai com eles para orar, e Jesus volta, o que Jesus percebe é que os discípulos estão dormindo, tudo bem irmãos, o dia foi difícil, a agenda foi tensa, eles tiveram uma série de coisas pesadas durante aquele dia, informações que eles tinham que assimilar, a respeito desse processo de crucificação, eles estavam realmente exaustos, e o sono talvez seja quase justificável, provavelmente nós também estaríamos ali, tirando um cochilão na hora, não conseguiríamos ficar acordados com Jesus, mas a verdade é que quando Jesus volta para ver os discípulos, Jesus diz, mas vocês estão dormindo, eu estou sofrendo, e vocês, meus amigos, estão dormindo, esse processo que Jesus enfrentou, foi um processo de solidão, mas tem um desses discípulos que Jesus chama a atenção pessoal dele, o nome dele é Pedro, porque Pedro, ele era um sujeito impetuoso, ele disse para Jesus que jamais o negaria, que estaria com Jesus o tempo todo, e Jesus fala, Pedro, você vai me negar, e ele diz, eu não nego jamais, e Pedro está ali dormindo, e Jesus faz questão de fazer uma referência a Pedro, fala, Pedro, você já está dormindo, aquele que falou que enfrentaria tudo comigo, já está dormindo, e aí Jesus fala para aqueles homens, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, o que Jesus está querendo dizer com esse texto, e até usando o próprio Pedro, é que às vezes nós temos boas intenções, às vezes nós falamos com Jesus que nós estamos com ele, às vezes nós somos motivados pela palavra, a permanecermos firmes na fé, a sermos pessoas que glorificam a Deus em todo tempo, em todo lugar, e nós então colocamos isso diante de Deus em oração, Deus eu quero viver para a tua glória, mas quando as provações vêm, quando nós temos algumas ciladas aí fora, nós caímos muitas vezes, porque a gente até quer, o espírito quer o bem, quer fazer a vontade de Deus, mas a carne é fraca, por isso Jesus coloca como elemento essencial, para aqueles que querem temer o seu nome, para aqueles que querem obedecer os seus mandamentos, para aqueles que querem resistir o dia mau, vigiai e orai, uma vida de oração, meus queridos irmãos, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, precisamos vigiar e orar, porque nós não sabemos o que vai suceder conosco amanhã, não sabemos o tamanho do desafio do dia posterior, por isso precisamos estar preparados hoje, e o que Jesus mostra, aliás, o que os discípulos mostram nesse contexto, é que eles titubearam no processo de amadurecimento, que na verdade eles não estavam preparados, para aquilo que estava por vir, Jesus Cristo, é curioso isso, Jesus Cristo que é o santo, que é o perfeito, está orando, os discípulos que são os pecadores, estão dormindo, muito cuidado, muito cuidado, para que você também não durma, como um servo, como alguém que segue a Jesus, fique atento, fique atento, vigie, ore, esse é o convite do Senhor, através desta palavra, mas Jesus Cristo está sozinho, e o processo de abandono, começa lá em João, capítulo 6, versículo 66, quando Jesus, expõe uma mensagem mais firme, e ali, alguns daqueles que o seguiam, começam a abandoná-lo, e Jesus até questiona para os discípulos, falando, vocês também não querem ir embora, os discípulos não, nós ficaremos com o Senhor, Pedro fala, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida, então os discípulos permanecem, mas muita gente que o seguia, já o abandona, e aqui nós temos um outro momento de abandono, nesse mesmo capítulo, no versículo 56, a gente vai ver que quando Jesus é preso, todos os discípulos desaparecem do cenário, às vezes a Bíblia chama a atenção de Judas, que traiu, e Pedro que negou, mas todos os outros discípulos desapareceram, quando o problema se agravou, não ficou nenhum deles, mas sem dúvida nenhuma meus amados, o abandono mais duro que Jesus sofreu, foi na cruz do Calvário, quando Ele diz para o Pai, Deus meu, Deus meu, porquê? Me abandonastes, e talvez você já leu essa palavra, e ficou se questionando, como pode o Pai, abandonar o Filho aqui? Jesus Cristo sofreu, uma solidão, plena, até mesmo, do Pai, o qual Ele era um com Ele, porque nós sabemos que a Trindade Santíssima, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mais um mesmo Deus, e agora o que nós temos aqui, é o Filho dizendo, Deus meu, Deus meu, porquê? Me abandonaste? Jesus Cristo, Ele tem essa, percepção do abandono de Deus, sabe porquê? por causa do meu, e do seu pecado, Deus é santo, 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 mas à medida que Jesus Cristo, entrega o seu corpo, entrega o seu Espírito, para que, todo o nosso pecado, jorrasse para dentro dele, não havia mais condições do Pai, olhar para o Filho, então naquele momento, em que Jesus está sendo crucificado, nós temos o Pai, dando as costas para o Filho, e Jesus Cristo, clama pelo abandono, do próprio Pai, Jesus foi abandonado, por causa do nosso pecado, isso precisa gerar, um grau de tristeza, no nosso coração, porque foi um preço, muito caro que Ele pagou, mas isso precisa também, fazer os nossos corações, transbordarem de alegria, porque Ele pagou, esse preço tão caro, isso mostra o valor, que nós temos diante de Deus, isso mostra, o quanto você é precioso para Deus, isso mostra, o que Deus foi capaz de fazer, para vir até, a sua vida, para vir até você, e dizer, vem aqui meu filho, porque eu te amo, ao ponto, de entregar o meu único filho Jesus, para te acolher, e para cuidar de você, meus queridos, nós precisamos entender, a nossa importância diante de Deus, o valor que nós temos diante de Deus, a partir dessa via cruzes, a partir desse momento de sofrimento, de desprezo, que o próprio Cristo está sofrendo, se nós não entendermos isso, nós não vamos descobrir, o nosso valor para com Deus, você é valoroso para com Deus, por isso o crente precisa ter, uma autoestima bacana, legal, porque quando ele olha para ele mesmo, e as vezes não gosta do corpo que tem, não gosta do cabelo, não gosta da cor do olho, não gosta de uma coisa ou outra, quando ele olha para Jesus, ele vê que mesmo, com tantas dessas coisas, que ele não gosta nele mesmo, Deus o ama muito, e aí, ele se alegra, por ter um Deus que o ama tanto, se você ainda não se deparou, com esse amor de Deus, talvez hoje seja o dia, é simples, basta você crer, que Jesus sofreu tudo isso, veio ao mundo, morreu nessa cruz, e ressuscitou, para que você cresce nele, como seu salvador, Jesus sofreu sozinho, mas isso também, já havia sido profetizado, por Isaías, no capítulo 63, versículo 3, quando ele diz, o lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos, nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue, me salpicou as vestes, e me manchou o traje todo, Jesus sofre sozinho, na cruz do calvário, Jesus sofre sozinho, nesse processo todo, quando ele vem, para entregar a vida por nós, e tem, um poeta cristão, Ben Price, ele escreveu, a seguinte poesia, sobre essa solidão de Jesus, foi sozinho, que o salvador orou, no trevoso Getsemane, foi sozinho, que ele sorveu, o cálice amargo, e sozinho ali, ele sofreu por mim, foi sozinho, sozinho, que tudo suportou, que ofereceu-se a si mesmo, para salvar os seus, sozinho sofreu, sozinho sangrou, sozinho morreu, para que nós alcançássemos, a vida eterna, quando nós olhamos, para a Via Cruzes, quando nós olhamos, para o Getsemane, ali nós encontramos, um Jesus que está sofrendo, sozinho, meus amados, os discípulos dormiram, três vezes, e nas três vezes, em que Jesus orava, ele clamou, para que, se fosse possível, Deus afastasse dele, aquele cálice, e esse é o terceiro ponto, do nosso sermão, e último, para que nós tenhamos, uma vida vitoriosa, Jesus Cristo teve que enfrentar, a submissão irrestrita, submissão irrestrita, temos a impressão no texto, que existe um conflito, a vontade do pai, colidindo com a vontade do filho, essa é a impressão que nós temos, quando lemos o texto, Jesus está indo para o Calvário, mas ele para para orar, e o teor, o conteúdo da sua oração é, Deus, dá para tirar esse negócio, do meu caminho? Tem como afastar esse cálice? Meus amados, ali Jesus está expressando, a dificuldade dele, de se submeter, a vontade do pai, porque é muito dura, é sofrível, é angustiante, mas outros textos da Bíblia, vão nos mostrar, que Jesus Cristo, revela aqui, a sua obediência ao pai, olha o que diz, por exemplo, Filipenses 2,8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, morte de? Cruz, ou o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 7,8, quando ele escreve, e ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia, livrá-lo da morte, ou seja, quando ele ora para Deus, ele sabe que Deus pode livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, ou seja, Deus ouviu a sua oração, mas ele era filho, e embora sendo filho, aprendeu a obediência, pelas coisas que sofreu, Deus tinha um projeto, e o projeto de Deus, precisava ser cumprido, por isso Jesus, com dor na alma, com seu coração rasgado, dilacerado, ele clama para o pai, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas aí nós temos a segunda parte da oração, porque Jesus já havia ensinado isso, Jesus havia ensinado isso, na oração que nós, a chamamos de oração do pai nosso, seja feita a tua vontade, Jesus ensina coisas que ele pratica, Jesus ele, quando ele fala, ele fala daquilo que ele faz, por isso as pessoas se impressionavam, com aquilo que Jesus falava, porque ele falava como quem tinha autoridade, e quando ele ora para Deus tirar, aquilo do seu caminho, ele fala, mas seja feita a tua vontade, eu acredito que muitos que estão aqui hoje de manhã, tem pedras que vocês queriam que Deus removesse dos seus caminhos, às vezes uma enfermidade, um problema de relacionamento, uma dor, uma angústia, uma solidão, às vezes uma depressão, e você ora para Deus, e às vezes Deus não tira essas pedras do seu caminho, eu quero dizer para você, que de acordo com esse texto, quando Deus não tira as pedras do nosso caminho, é porque ele tem propósito com elas, ele quer nos ensinar alguma coisa, o próprio Jesus Cristo, segundo nós lemos, tanto aos filipenses, como aos hebreus, o próprio Jesus Cristo, aprendeu a obediência, através das coisas que sofreu, e Jesus era perfeito, se Jesus que era perfeito, aprendeu a se submeter ao Pai, como homem, Deus homem, através das coisas que sofreu, acredite, as tribulações, os sofrimentos, as dificuldades que nos cercam, elas também tem o propósito de nos moldar, de nos lapidar, de nos transformar, de fazer com que a nossa confiança aumente no Senhor, de fazer com que nós nos recorremos ao Senhor, e por isso na nossa oração, nós podemos sim, como Jesus fez, clamar, Deus se for possível, tira esse cálice, esse mal da minha frente, mas seja feita a tua vontade, a vontade de Deus era que Jesus morresse, e Jesus morreu, porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era chegar até o seu coração, e só poderia fazer isso, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós jamais conseguiremos diagnosticar a densidade do conflito no coração de Jesus, jamais teremos condições de entender tudo o que se passava na alma dele ali, mas certamente foi um sofrimento como nenhum outro, por isso que quando nós olhamos alguns livros e personagens do Antigo Testamento, tanto como por exemplo Jó, e quem já leu o livro de Jó sabe que é um livro marcado por muito sofrimento, é reconhecido como um livro que prefigura a vinda de Cristo, que também iria sofrer por causa do nosso pecado, e Jesus Cristo ele vem, e ele toma sobre ele toda essa carga, para que nós pudéssemos hoje, congregados aqui, sonharmos com um lugar maravilhoso, perfeito, aonde ele vai reinar para todos sempre, juntamente conosco. Eu quero concluir esse sermão, meus amados, dizendo que nós temos que lutar mesmo, temos que lutar por um país mais justo, no entanto, a mudança verdadeira, a virada radical, acontecerá apenas quando uma nação se dobrar àquele que enfrentou a Via Cruzes. Milhares de pessoas estão nas ruas, e talvez vocês também irão, e acho que tem que ir mesmo, mas não deposite as suas esperanças nisso. Há vinte e poucos anos atrás, nós fomos às ruas e tiramos um presidente, ele já voltou como senador e continua fazendo o que sempre fez. Mas nós podemos sonhar com um país, aonde nós teremos um rei justo, aonde nós viveremos debaixo de um governo justo, e esse rei é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, pastor, mas nós poderíamos sonhar com um Brasil melhor, você quer um Brasil melhor? Pregue o Evangelho, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não adianta tirar um e colocar o outro, se Jesus não estiver no centro, porque o coração do homem é enganoso, corrupto, e nós só viveremos uma transformação verdadeira, quando essa nação se curvar diante do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar a história, tanto a sua, quanto a da sua família, quanto a da nossa cidade, quanto a do nosso país. Tristeza, solidão e submissão são os elementos que inauguram a Via Cruzes aqui, onde Jesus sofre tudo isso, para que você alcance a alegria, alcance a comunhão com Deus, alcance a comunhão com os irmãos, e principalmente, alcance a vida eterna, aonde Ele reinará conosco por toda a eternidade. Páscoa é a vitória do bem sobre o mal, da justiça sobre a injustiça, da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, e isso acontece apenas por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, aqui nos encontramos, sedentos por uma transformação em nosso país, mas também aqui nos encontramos, sedentos por uma transformação na nossa própria vida. E sabemos que essa transformação acontecerá, à medida que nós adorarmos a este Jesus, que veio ao mundo, sofreu, ao ponto de transpirar gotas de sangue, morreu numa cruz, e ressuscitou para nos dar a vida eterna. que cada dia a mais nós reconheçamos o Teu Senhorio sobre nós, que cada dia a mais nós tenhamos temor diante de Ti, que cada dia a mais nós busquemos o Senhor em devoção, que cada dia a mais nós sejamos marcados por uma vida de oração, para que em nós o Teu nome seja glorificado. Oh, Deus, nos dê ânimo para contarmos as pessoas do nosso país a respeito do Teu grande amor. Oh, Deus, nos dê disposição para espalharmos essa mensagem a todos que estão ao nosso redor, para que o nosso país realmente sofra uma transformação verdadeira, aonde cada um se curva diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, Deus, e mantenha o sonho nos nossos corações de vivermos numa pátria celestial, aonde o Senhor reinará com justiça e com equidade, aonde o Teu nome será glorificado por toda a eternidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.